e fala rapaziada do canal gamer extrema eu sou Isaia eu estou de volta aqui com vocês com matrix in guine 5 cara experiência nossa cara que ansiedade para jogar isso aqui liberar ali achei muito legal tá galera eu já iniciei a gente vai começar aqui de novo para ver como é que tá ali tem umas partes que ainda não fiz principalmente essa parte do tiroteio e rapaziada se vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês já vai deixando o like de vocês aqui que não custa nada é só clicar aqui que já me ajuda para caramba se você ainda não é inscrito já se escreve aqui o sininho de notificação para não perder nada então bora lá para ver como é que isso daí tá então rapaziada bora lá dá um play aqui galera vamos lá ver como é que tá aqui ó iniciar perseguição eu ainda não joguei tá vou até colocar aqui o cabinho aqui que acabei esquecendo para nós ver qual que é desse negócio aí oi eu sou thomas anderson como muitos de vocês eu trabalho com computadores eu gosto da liberdade de galera galera não vai dar para ler aí mas computadores são também mirrores refletindo quem e o que somos e as escolhas que fazemos os mundos que construímos eles também nos confrontam com perguntas sobre por que queremos escolher isso ou aquilo por que queremos fazer x em vez de y quem não lembra do filme né quem não lembra é putz foi um dos melhores filmes que eu já vi velho por exemplo eu não estou nem certeza por que eu estou aqui eu me lembro de acordar e pensando que eu deveria vir aqui que era importante para mim perguntar as pessoas como nós sabemos o que é real cara ele está feito no computador mano sério velho aí é sempre verdade né mais de 20 anos atrás eu primeiro jogo o personagem de thomas anderson na trilogia matrix os filmes pioneira digital cinema com shots like bullet time então nós falamos muito sobre onde a idade digital pode levar cinema e marido em uma indústria onde os atores tentaram ficar perpétuamente jovens ele tá feito em guine cara parece verdade velho hi i'm carianne moss and i play trinity in the matrix filmes 20 anos ago we asked ourselves how long it would be she before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes we wondered what would identity mean in a completely digital world and what would reality mean when a world we can build feels as real as our own esse era o gráfico que a gente queria ver da nova geração né esse era o gráfico por isso que é em guine 5 né wow o que você disse sim isso é o que eles queriam eles disseram que estavam indo com seu teoretico mumbo-jumbo mas eles precisavam de alguma ação sexy e rapaziada eu não tô metido tá não é porque eu tô de óculos eu tô com a vista meio cansado brilho da tela tá me incomodando eu não posso tentar gravar isso não dá para soltar para vocês é por isso que eu tô aí como um óculos é um preto oh você ainda não conseguiu é como rodar uma bicicleta eles dizem vai que tá da hora tá esse jogo putz cara e lembrar vocês rapaziada é de graça tá quem quiser fazer essa experiência pode baixar lá que é de graça dá para vocês ver eu acho que eu não sei se tem para o xbox one mas eu baixei no xbox series depois qualquer coisa eu dou uma olhadinha fã se transformaram Legal, a gente quase com a roda tirada. Olha ele me desviando mano, que bagulho louco velho, caraca galera, eu acho que aqui está em desempenho, meu char de gráfico aqui, não está muito lá aquelas colas também, dá para ver um pouco da especialização, eu acho que aqui está apontado para desempenho, tá? Não, não. Ahão, Trinity! Eles estão no carro! Onde está o choro? Onde está a roda? Preciso ver. Simburos! Simburos! Que da hora, velho! Nostálgico, nostálgico, nostálgico! Vamos lá! Fugueses! Precisamos de cobertura! Espere! Ainda está em nós! Em frente! MÁS! Escrevam! Apeca! Apeca! Não dê em si! Apeca! Se inscreve! Apeca! Apeca! Ok, como é a grande arma? A gente vai pegar isso. Vem e peguei! Há muitos deles! Vá! 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 oi é isso aí o camara ss né o tempo de botar Caçamba, galera. Epa, velho. Nossa, mano. Podia vir um jogo completo assim, cara. É, pode demais. Real em Guinness. 5. Top, 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 top demais. Top demais. Top demais mesmo, cara. Que que é isso, velho? Um gostinho, né? Um gostinho de que a nova geração aí realmente pra gente um gostinho, né? Alterar a visão. A gente pode ver como se fosse ícones de computador ou o veículo como a gente vê na vida real. A gente pode alterar pra de noite ou pra de dia. Legal. Efeitos de iluminação é difícil fazer, tá, rapaziada? É muito difícil fazer efeito de iluminação. Sombreamento. Profundidade de campo. A gente pode alterar pra ver como o quadriculado ou texturizado. Visão de nanite. Display render ou foco à distância. Nossa, velho. Tá muito legal. Olha ali, velho. Parece que tá filmado. Não em tempo real, não parece? Mais pixelizado ou não. Eu acho que acabou a parte da ação, mas a gente tá em mundo aberto. Olha isso, rapaziada. A gente pode correr. Não sei se a gente consegue pegar qualquer carro. Não, não consegue pegar qualquer carro. Legal. É tipo um GTA, velho. Olha isso. Quero um Porsche. Opa. Aqui, ó. Épica de um Porsche aqui, ó. Vamos ver se dá pra nós pegar o Porsche. Opa. Fechou. Olha o menu. É um mapa todo, galera. A gente tá liberado. O que será que é aqueles pontos amarelos ali, hein? Tem os pontezinhos ali. Deve ser ponto de referência, né? É. Eu acho que é ponto de referência. Aqui, comando do controle. Nível do sol. Ó. Nivelamento do sol. Caraca, velho. A gente consegue mexer em tudo. O nível de multidão. Se a gente quer mais. Se a gente quer menos. A gente quer 100%. A gente quer ter uma experiência completa aqui. Tráfico. Se sim ou não. A gente consegue mexer no Nanitius, né? Que é aquele lá a gente pode jogar. Cara, é uma experiência muito fantástica, tá, galera? Composição, disposição. Que é claridade. Abertura. Desfoque de movimento. Olha, abrir o fove, né? Que a gente fala, né? Chegar mais perto. A gente consegue mexer em tudo, cara. Distância do foco. Vamos deixar bem focado, bem a distância. Puxar bem aqui. Pra 200 metros. Então, não é exposição. É o foco. Tá vendo lá que vai aumentando o foco lá a distância, né? De forma a gente tá mexendo aqui. Então, fechou. Isso aqui é esse aqui. Aqui dá pra gente dar uma volta pela cidade. Pra ver como é que tá. Ó, GTA. Aprende, GTA. Pelo amor de Deus, Rockstar. Manda uma coisa boa, assim, pra gente poder jogar na próxima geração. Um pouquinho mais polido ainda. Eu ainda agradeceria. Tá? A claridade tá muito forte, hein? Consegui não enxergar nada. Ainda bem que eu tô de óculos. Senão, eu já tava piscando aqui. Jogabilidade interessante, tá, galera? Bem boa. A gente não consegue atropelar. Você viu que ele desfaz? Tá, vamos um pouquinho aqui contra o sol. Vamos entrar aqui nessa rua aqui. O carro tá tudo acabado já. Ó, pra vocês verem, ó. Cara, é uma experiência de jogabilidade muito satisfatória, viu, galera? Roda super bem. Olha o freio de mão aqui. Ó, Cyberpunk. Tinha que ter conteúdo assim, Cyberpunk. Muitos carros na rua, na beirada. Muita gente. Muita gente ali na beirada da calçada. Cara, que top, velho. E essa 29GB do Series S, tá, galera? A gente tá fazendo esse teste aqui no Series S. Eu vou entregar pra vocês aí, é, em 4K 60, mas acredito que ele deve estar em 1080, 60 ou 120 aqui, tá? Rodando aqui. Quero ver aqui, galera, se tem... Em chart visual, acho que não, galera. A gente não consegue mudar, tá? A gente pode voltar ali pro menu. O menuzinho básico dele é isso. É só uma experiência pra gente ter aí do que é a Engine 5, tá? A gente pode descer do carro também, viu, galera? A qualquer momento. Vamos ver aqui. Eu saí do veículo, ó. Ó. O que é esse voar? Vamos ver esse negócio do voar aqui. Ah, a gente se transforma aqui só na câmera, pra gente poder ter uma ideia do que é a cidade. Rapaz do céu, mano. Que top, rapaziada. Que top, rapaziada. Vamos ver aqui, menu. Abertura, foco, distância, simulação, distorção, multidão, filtro matrix. Ah, tá, né? Estamos com o filtro matrix meio esverdeado, tá vendo? Vamos deixar o filtro matrix desligado pra nós ver como é que tá. Multidão, carro, 100%, sensibilidade pro controle. O mapinha ali. Abertura, distância do foco. Eu tô gostando. Pode vir, viu? Pode vir, HB. HB, Warner Brothers, pode fazer aí pra gente aí, ó. Um matrix que a gente compra e joga com orgulho. Principalmente se o matrix vir com essa engine de vocês aí, ó. Que tá muito top, tá, galera? Olha isso, cara. Desligamos o filtro matrix ali, tá, rapaziada? Estamos jogando aqui com a tela como se fosse normal, padrão. Cara, é a experiência de jogar um GTA novo, né? É a experiência aí da gente estar jogando aí um novo GTA da vida, né? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. É isso aí. Não sei se vai ter mais combate, tá? Não sei se vai ter tiroteio. Eu acho que aqui é só pra gente ter essa experiência mesmo, da jogatina. Se eu descobrir mais coisa dentro desse jogo, eu vou trazer aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia de como que ele tá rodando aí. Essa experiência é muito top. Vamos bater na polícia ali pra ver? Não, eles não vêm atrás, né? Por isso que eu falei pra vocês. Eu acho que aqui é só pra gente ter uma ideia de como é que tá rodando mesmo. Fechou, rapaziada? Então, rapaziada, esse daí foi Matrix aí em Guinness 5 pra vocês. Experiência, rapaziada. Que top, mano. O que a gente quer ver na nova geração? Aprendam, produtoras. A gente quer ver conteúdos assim. Com qualidade, profundidade de campo. Vários tipos de movimentação. A gente quer mudar o conteúdo que a gente tá podendo proporcionar ali pra galera. E, rapaziada, se vocês gostaram, já deixa o like de vocês aqui que não custa nada. E vai me ajudar demais mesmo de coração. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nada que toda semana tem conteúdo novo pra vocês. Galera, se você tem um amigo que também gosta de Matrix, vai ver o filme. Já manda essa experiência aí pra ele poder ter uma ideia de como que tá também. E é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!